Oi gente, tá online né Mari? Mari? Tá ao vivo, já tô vendo aqui que tá ao vivo. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Né, tamo aí, vamos dar início, então, a mais uma palestra, né? Do nosso grupo de estudos. Então, primeiramente, obrigado a todo mundo aí que se inscreveu, obrigado a todo mundo aí que tá entrando agora, a gente tá começando, acho que tem seis pessoas, mas o pessoal tá entrando. Tivemos muitos inscritos, né? Foi bem legal aí acompanhar a inscrição aí com vocês. Vou arrumar meu microfone. Bom, vamos esperar só um pouquinho pra ver se o pessoal vai logando, aí eu já apresento o Danilo. Primeiro, então, obrigado, Danilo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, né? Desde o começo, quando o grupo de estudos foi criado, né? Eu já tinha alguns nomes na cabeça e o seu nome sempre apareceu, né? Como sugestão aqui, por onde que a gente tava dando, lá pras palestras. Então, há um tempinho. Provavelmente você vai voltar aqui, né, Danilo? Então, a gente vai ter outras palestras, já tava conversando sobre outras palestras, mas essa palestra, ela vem muito bem pra gente no começo, né? Hoje a gente vai falar sobre documentação fotográfica, né? Vocês que aí estão tendo contato agora com a necrópsia, a necrópsia, ela precisa... Muitas necrópsias, né? Muito procedimento necroscópico, ele precisa obrigatoriamente ser documentado, e alguns procedimentos de necrópsia é altamente recomendado que seja documentado, né? E a documentação necroscrópica, ela é uma documentação que segue alguns preceitos, e a gente precisa saber o que a gente tá fazendo, saber como fazer esse procedimento, porque a gente precisa retratar muito bem a lesão, né? Então, o Danilo, aí como patologista, como fotógrafo, né, Danilo? Então, é uma pessoa ideal pra explicar isso pra gente, a gente tá muito feliz que você tá aqui com a gente pra poder falar isso e tal. O Danilo, ele... Eu conheço o Danilo desde a época que eu tava na residência, na verdade a gente não teve muito contato lá, né? Mas depois ele foi residente, né? No mesmo lugar que eu fiz a residência, né? E sempre que depois de formado, aí eu penso no Danilo, como indicação, né? Como quando acontece alguma coisa. Então, é uma pessoa que eu confio muito, confio muito no trabalho, né? Então, só apresentando o Danilo, ele é graduado em Medicina Veterinária, né? Pela FMVZ USP, em 2013, né, Danilo? E depois entrou no programa de residência de 2014 a 2016, e atualmente trabalha aí, né? Na prática. Então, ele e o Danilo é um contato pra você ter aí, se você pensa em ser patologista e tudo, depois, se você quiser, a gente pode até chamar o Danilo pra falar sobre a questão de rotina, né, Danilo? Como que é o trabalho do patologista na rotina? Como que é a rotina do serviço de patologia, né? E aí, então, ele trabalha aí na área de patologia diagnóstica, né? Que os alunos... Eu acho interessante que muitos alunos que têm contato com o grupo de estudo são meus alunos aqui, mas não têm noção de que a patologia é uma área... Mesmo eu falando pra eles que eu sou patologista, né? Eles não sabem o que o patologista faz, o que... Vamos descobrir depois de formado, né, Danilo? Depois, tem que entrar em contato com a gente pra perguntar o que é um hemangiosarcoma, né? Então, a gente... É uma prática aí muito legal, tá? Então, Danilo, fique à vontade aí, né? Galera, as perguntas vão ser feitas pro final, né? As perguntas vão ser no final. E aí, a gente vai depois... Podem ir perguntando durante. Aí, a gente vai pegando as perguntas aí. E o Danilo vai responder no final, tá? Porque eu não sei se nem o Danilo vai ter acesso ao chat. Mas aí, a gente vai ficar monitorando aí, tá? Então, Danilo, bem-vindo aí. Palavra com você, viu? Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Então, primeiramente, obrigado ao Gepato. Obrigado, Ramon, todas as meninas, pelo convite. Fico muito feliz, né? Em começar... Na verdade, curiosidade pra vocês. É a primeira vez que eu dou uma palestra fora da minha faculdade, né? Então, é bem legal conhecer novos ares, novas pessoas, né? Com o contato do Ramon, que, como ele bem falou, eu já conheço há um bom tempo. Então, hoje, dividi um pouquinho com vocês meus humildes conhecimentos envolvendo tanto patologia macroscópica, né? Eu coloquei patologia macroscópica porque vocês vão ver que muitos desses conceitos servem tanto pra necrópsia como pra peças, né? Então, quando você tá fotografando uma peça, como o Ramon falou, né? Em uma rotina de disto patológico, por exemplo, os conceitos pra fotografar uma peça que você tá analisando, muitas vezes vão ser os mesmos, né? Então, acaba servindo pros dois grandes grupos, onde a fotografia entra na patologia macroscópica, né? Aí, a parte de microscopia, aí já é outro assunto que não vai dar pra abordar aqui hoje. Bom, mas vamos lá. Gosto sempre de começar com a definição de tudo, né? Opa, desculpa. Então, o que que é fotografia, né? No mais primórdio da palavra, da etimologia. Então, vem do grego a junção de duas palavras. Fós e gráficos, né? Que é luz e estilo, que é desenhar com luz. Então, a partir disso, teoricamente, tudo seria fotografia. Desde aqueles experimentos com câmera escura, né? Que a gente coloca uma caixa fechada com um furinho, aquilo lá já seria um tipo de fotografia. Mas, um termo mais técnico, né? Então, seria um procedimento físico-químico ou eletrônico, né? Nos dias de hoje, que, através de uma exposição da luz numa superfície sensível, você cria uma imagem permanente. E, além de permanente, é reprodutível, né? A reprodutibilidade é uma característica da fotografia também, o que difere bastante de outros tipos de artes, né? Como, por exemplo, as artes plásticas e esculturas, por exemplo. Opa, desculpa. Vou colocar um slide aqui. Desculpa, agora sim. Então, gosto sempre de comentar também sobre alguns fatores históricos. Não vou me ater tanto aqui, eu prometo. Onde surgiu a fotografia, né? Não existe um consenso sobre isso. Existem duas pessoas envolvidas, principalmente. Um deles foi o Niepce, em 1826, que tem a primeira fotografia reprodutível, que eu vou mostrar a seguir. Mas, concomitante, né? É muito comum na história, né? Mais de uma pessoa conseguir uma descoberta quase que concomitante naquele momento histórico, né? Teve também o Luiz da Guerra, que conseguiu um tipo de fotografia que ela não é exatamente a fotografia como a gente conhece, mas ela é uma superfície sensível, ela conseguiu formar uma imagem, só que ela não tem a reprodutibilidade, porque ela precisava de um invólucro, né? Então, é uma fotografia, né? Que a gente, se quiser ver, eu nunca vi pessoalmente, eu só vi fotos da foto, né? Teria aqui no museu, porque ela precisa ficar no invólucro, né? Porque ela não pode ter ar, senão ela é degrada. Então, dependendo do conceito que você aplica, foi o Niepce ou o da Guerra, né? Mas, como um todo, se considera que os dois foram os criadores da fotografia. E a fotografia colorida já surgiu 35 anos depois, com o James Maxwell. Eu pesquisei por um tempo sobre a primeira correlação entre fotografia e animais, como um todo, nem falando só de medicina veterinária, só animais. E a mais antiga que eu achei foi do Edward Murbridge, por volta da década de 1870. O que acontece? Ele já era um fotógrafo experiente, e o ex-governador da Califórnia era um grande apostador de corridas de cavalo. E ele, com o pessoal dele lá, né? Queria saber como que funcionava o galope, né? Que existiam duas grandes dúvidas. se em algum momento os quatro membros do cavalo ficavam no ar, e se sim, como era esse formato dos membros, como que os membros ficavam exatamente. Para a gente parece muito óbvio, né? Mas naquela época, a gente tem que pensar que não existia filmagens e nem fotografias. Então, toda a percepção que as pessoas tinham era unicamente a possível com o olho humano. Então, eu vou mostrar esse estudo que foi feito. É bem legal. Outro momento histórico bem importante foi a Kodak, já no final do século XIX, que conseguiu fazer a popularização da câmera fotográfica, que era um equipamento bem mais caro do que uma câmera profissional hoje, né? Então, era bem restrito. Então, ela começou a conseguir fazer equipamentos mais simples, menores, o filme também é mais prático de se usar, né? Para facilitar. Que as pessoas começaram a pegar o gosto realmente pela fotografia. E outro momento importante também é que a manipulação fotográfica, ela existe desde que a fotografia surgiu. Então, se engana que é coisa recente nos computadores, com Photoshop e outros programas do tipo, que desde o surgimento da fotografia já existia manipulação, seja com fotocolagens, né? O recorte cola de forma analógica, né? Propriamente dito, né? Recortar mesmo e colar sobre uma imagem e sobre a outra. E mesmo pinturas em cima de fotos, né? Então, retoques com tinta em cima de fotografias. Muitas vezes faziam-se o retoque e tiravam foto da foto retocada, gerando-se uma segunda foto. Então, assim, não confiem em fotografias antigas dizendo, ah, é antigo, então veio antes do Photoshop, não existia manipulação, porque não era bem assim. Então, essa aqui é a primeira fotografia com reprodutibilidade, né? Do Niepce. Se vocês forem um pouquinho exercitar a imaginação aí, dá pra ver que é uma imagem da janela dele, né? Tanto à esquerda como à direita, dá pra ver umas casinhas e alguns telhados. Mas, claro, né? É a primeira foto, né? Dá pra gente exigir uma super qualidade. Essa aqui é a primeira fotografia colorida, né? Que, pela descrição, diz que é uma borboleta, só que eu confesso que eu nunca consegui ver muito bem essa borboleta, né? Ok, parecem as asas ali, mas, enfim, né? E aqui, aqui é bem interessante. Aqui é uma caricatura de uma corrida de cavalo, né? Desconsidera, assim, o rosto, o caricato dos corredores e tudo mais, se atentem aos cavalos, né? Os cavalos estão correndo, todos eles num galope. O que parece que tá bem estranho aí, né? Hoje, a gente conhece, né? Estuda a corrida, os movimentos, a gente sabe que os membros não ficam assim durante o galope, no momento que os quatro membros estão suspensos, né? Só que, pra época, isso era uma dúvida, né? Então, tanto que nessa ilustração, eu não lembro o autor dessa foto, dessa caricatura, ele desenhou dessa forma que hoje a gente percebe que tá bem errado, né? Mas como que surgiu o primeiro conhecimento em relação a isso? Com aquele estudo do Murbridge. Então, ele conseguiu tirar várias fotos sequenciais, né? Obviamente, não necessariamente elas estão na sequência correta aí, provavelmente foi muito teste, né? Porque a fotografia era bem mais lenta, um processo bem mais difícil, não só analógico. Analógico, com certeza, era, mas era bem mais complexo do que a fotografia analógica no final da fotografia analógica, que já era muito mais próximo do que a gente tem hoje. Então, ele conseguiu várias imagens estáticas do movimento, né? Colocar em ordem. E, por fim, a foto que eles mais queriam, né? Que mostrava os quatro membros elevados, comprovando, um, que sim, né? Os quatro membros durante o galope. Em um momento ficavam os quatro suspensos e dois, qual que era a posição desses quatro membros. Bem diferente daquela caricatura que a gente viu. E depois, ele estendeu esse estudo para outras espécies, né? Tanto felídeos, como em aves, aqui acho que é uma cacatua, em avestruz, tem que ser vídeos. Ok. Então, partindo agora, eu vou comentar um pouco sobre... Prometo não tentar não me alongar muito, porque aqui vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho das técnicas de fotografia, alguns conceitos, para depois a gente juntar esses conceitos na patologia e como que a gente mexe, trabalha com esses conceitos focados no nosso caso em questão. Então, um fotógrafo, quando decide tirar uma foto, ele vai pensar em tudo isso, pensar em fazer tudo isso, mesmo que às vezes de forma automática, como se fosse trocar uma marcha de carro, né? No começo a gente tem bastante dificuldade, mas depois acaba ficando uma coisa quase que automática, né? Então, dentro da composição, o que a gente tem? o tema, que é o que a gente quer fotografar, o enquadramento, que é como que a gente vai colocar esse tema no retângulo da fotografia, os ângulos, que a gente vai definir em relação à câmera, ao fotógrafo, o objeto, o tema que a gente quer fotografar, e o foco. Iluminação, que pode ser uma ou a partir de uma fonte, não existe fotografia sem luz, então você precisa ao mínimo de uma fonte de luz, e a partir dessa fonte de luz, que você tem vários tipos de formas de fazer essa luz, tanto usar a luz natural do sol, como qualquer outro tipo de luz artificial, e você vai fazer o contraste e o volume, através de luz e sombra, né? Então, a fotografia é uma combinação de luz e sombra, você não pode ter só luz e nem só sombra, e você tem que trabalhar bem a junção desses dois fatores para conseguir uma imagem que vai te trazer uma informação interessante, a gente vai ver bem isso sobre luz e sombra mais para frente. Falando de cor, o balanço de branco, que a gente vai comentar também, e a harmonia de cores, que também é uma coisa importante para a patologia. sobre posicionamento, como eu comentei, além da pessoa que está tirando a foto, do equipamento e do tema, em geral, a gente fala do momento também, mas necrópsia, geralmente, as coisas estão bem estáticas, então a gente não tem que se preocupar tanto com o momento. Mas, às vezes, sim, às vezes, dependendo, tem foto que sangra bastante, então você não pode demorar muito, senão você vai lá, faz a limpeza do tecido, você tem que ser rápido, senão você tem que ficar limpando, limpando, que vai ficar drenando o sangue, então, pensando bem, em momento não é uma coisa tão absurda de se falar, mesmo numa necrópsia. Lá na câmera, pensando, né, em alguns casos, que está à esquerda, mas focando para a direita, velocidade de obturador, abertura de diafragma, sensibilidade do sensor, distância focal, que a gente vai comentar, isso é bem importante também, temperatura de cor, e outras regulagens, cada um desses itens aqui, ele vai ser desmembrado, tá? Então, é isso aqui, bem rapidamente, tá? É uma câmera padrão, depois eu vou comentar das diferenças de celular, né? Então, como que funciona aqui? Infelizmente, não tem ponteirinho aqui, a luz vai entrar ali onde está a light patch, vai passar por todos esses azuis, que são lentes, né, dentro da objetiva são várias lentes, esse em roxo é um espelho, né, que enquanto você não tirou a foto, ele está refletindo para cima, que ele vai refletir várias vezes naquela área verde, até a ocular, que você vai enxergar a foto que você vai tirar. Aí, quando você aperta o botão do obturador, o espelho que está ali na diagonal, ele vai seguir aquela flechinha roxa, e vai ficar na posição rosa. Então, a luz, né, a imagem, no caso, vai passar o mesmo caminho que eu já estava fazendo, só que, em vez de ir para cima, ela vai até o final, no shutter, que vai abrir, né, que é a cortina, e vai atingir o sensor, que é a parte vermelha, que o sensor substitui a película do filme analógico, né? Então, a única diferença técnica entre a fotografia analógica e a digital é nessa última etapa. O que existe de diferença entre uma máquina fotográfica, desculpa, de um celular, que não tem esse espelho, tá? Então, a foto está sempre, o sensor está sempre captando a imagem e processando para te mostrar na tela do seu celular. Então, basicamente, as diferenças são essas, tá? Atualmente, existem as câmeras profissionais sem espelho, que vão se assemelhar um pouco a essa técnica do celular, de não ter essa movimentação de espelho, só que todo o resto é igual a uma câmera com espelho. Então, a diferença principal em qualidade de imagem se dá pelo tamanho do sensor e pelo objetivo, né? Essa quantidade e tamanho dos elementos ópticos é muito importante para a qualidade de imagem. Então, você pode colocar uma câmera fotográfica de digital, né? Não estou nem falando de analógica. Uma das primeiras máquinas fotográficas digitais para tirar uma foto, ela ainda vai dar de 10 a 0 no melhor câmera de celular que você tem. Então, isso é uma coisa para se pensar também, tá? Esse aqui, qualquer palestra sobre fotografia básica, vocês vão ver esse triângulo aqui, que é sobre você equilibrar a velocidade de captura, o ISO e a abertura, né? Então, mais para frente aqui tem desmembrando. Então, a abertura, ela faz... tem vários efeitos, né? Quanto mais aberto a íris, né? Tem uma fotinha da íris aqui, aqui é melhor para ver. Quanto mais aberto, né? Na foto 1, você vai deixar entrar mais luz, né? Então, você vai precisar de menos luz natural ou artificial e vai poder fazer uma foto mais rápida. O que significa? A cortina de obturação, ela vai poder abrir e fechar mais rápido. Com isso, você tem menos movimento. Que, em geral, no nosso caso em especial, a gente quer. Porque o movimento é principalmente o movimento das nossas mãos. Então, se você coloca uma velocidade muito lenta, principalmente abaixo de 1 barra 50, 1 barra 30, muito provavelmente a foto vai ficar tremida. Então, falando... adiantando um pouquinho, né? Se você vai fotografar com um celular, tentar usar um modo manual, né? Porque o modo automático de uma câmera de celular, ele tira todas essas possibilidades de regulagem. Mas a primeira coisa é já pensar na velocidade, que tem uma limitação física, que a não ser que você esteja colocando a câmera ou o celular num tripé, você vai segurar com a mão. Então, para baixo disso, vai tremer. E o outro efeito da abertura grande, né? Aquele círculo na lente grande, é o desfoque, né? Pode ver que a foto da esquerda para a foto da direita, que muda, né? A moça está focada nas duas. Mas existe o desfoque na primeira. E na segunda já está... Está perfeitamente focado, mas já está bem mais focado o fundo ali, né? Então, na segunda foto, a abertura já está bem menor. A velocidade, né? Como eu havia comentado, ela vai pegar tudo que está se movimentando enquanto a cortina está aberta. A cortina abriu, ela vai pegar todo o movimento, luz e vai fechar. Então, enquanto está aberto, mais luz entra e mais movimento entra. Seja o seu, da câmera na mão, ou das coisas, né? Do tema que está em movimento. Por exemplo, numa partida de futebol, se você deixar muito lento, vai ficar borrado, né? Então, é só para mostrar que a íris se assemelha muito ao olho humano. Não sei se vocês já fizeram aquela experiência de fechar bem assim a mão, né? E deixar só um furinho assim. E principalmente para quem usa óculos, né? Tentar enxergar alguma coisa distante, tira o óculos, coloca assim bem fechadinho e tenta enxergar pelo furinho. Vocês vão ver que... Vocês vão ver, né? Mesmo sem óculos, porque você está forçando uma íris, entre aspas, bem mais fechada. Então, você está focando, mas distante. Mesmo que você precise de uma correção com óculos, você consegue enxergar. Então, se você esqueceu o seu óculos, por exemplo, e precisar enxergar o itinerário de um ônibus que está vindo, é um recurso de emergência. Está aí, ó. Opa, desculpa. É um recurso que vocês podem usar. Opa, aqui já estava voltando. Então, aqui as aberturas, né? Você consegue focar mais ou menos coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai ser importante também numa necrópsia, por exemplo, que você está com um órgão, que você está tirando o mesmo de um animal, com os órgãos em loco ainda, que ele é muito grande, e você vai posicionar a câmera de cima para baixo. Se você não pensar nisso, o que acontece? Você vai focar um dos planos, né? Imagina que a câmera está em cima, você pode focar a superfície, mas um pouco mais para baixo já fica desfocado. Ou ao contrário, né? Você foca essa área aqui e essa de cima está desfocada. Então, a abertura também da íris, né? Da lente é importante. Então, sempre usar, de preferência, de 8 para cima. Mas aí, aquela regrinha daquele triângulo. A gente sempre tem que ficar jogando com isso. Quando você vai fechar o F, né? Que a gente fala, né? A abertura é menor, vai entrar menos luz. Se entra menos luz, você precisa de uma velocidade menor para ficar aberto mais tempo e entrar mais luz. Mas você também não pode abrir, deixar muito lento, porque senão vai tremer. Entendeu a complexidade? Aí existe o último fator, que é o ISO. Que, às vezes, nesse caso, é o que vai te salvar, né? Então, você pode aumentar o ISO. Geralmente, as câmeras começam ISO 100, ISO 50. E, de novo, a grande diferença entre uma câmera de celular e uma máquina fotográfica é que, como o sensor do celular é muito pequeno, ISOs muito altos vai começar a granular a sua imagem com muito mais facilidade. Via de regra, uma imagem com ISO 100 ela tem uma granulação muito fina, então você não vai perceber quase que ruído, né? É a foto mais perfeita que existe. Então, acaba sendo o mal necessário, né? Você vai aumentando conforme a necessidade até a foto ficar com uma iluminação legal. Mas sempre usar o menor ISO possível, né? Mas você não pode sacrificar os três fatores, né? Você tem que pensar nos três ao mesmo tempo e definir qual que é o ISO mais baixo que você vai conseguir usar. Isso, assim, de modo extremamente simplificado, porque só esse triângulo aí daria para falar muitas horas sobre isso. Aqui, essa palestra aqui ela é feita para mais de duas horas. Então, alguns detalhes aqui eu vou acabar passando senão a gente vai estourar uma hora e meia e não sobra nem tempo para pergunta, tá? Mas aqui era mais sobre, assim, como que a imagem passa pela lente e vai até o sensor. Então, acho que para o nosso caso aqui não precisa ficar tanto. Pois se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso aqui eu posso voltar e falar, tá? Então, os três itens principais, né? Composição, enquadramento e tema. Aqui, ultimamente as pessoas estão falando mais sobre a proporção áurea, né? Até fazendo memes e tudo mais. Mas o que é a proporção áurea? São coisas que, assim, existem na fotografia e não quer dizer que só porque você está fazendo uma fotografia técnico, técnico-científica, você não pode usar também, isso já vem das pinturas, né? Não foi uma coisa criada para a fotografia que é tornar a foto mais interessante nunca é centralizado, né? Sempre lateralizado e principalmente no cruzamento dos eixos. Mas mesmo numa fotografia de necrops não é sempre que você vai poder fazer isso aqui, né? Por exemplo, aqui tem coisas interessantes em cada um dos eixos, né? Aqui usa em cinema também, né? Aqui, ó, ficou uma foto bem mais interessante do que se o hipopótamo tivesse centralizado totalmente na câmera, né? A gente não tem que apontar a câmera como se ela fosse um... uma mira de uma arma, assim, entendeu? É diferente. Então, aqui, basicamente, as diferenças que existiam entre a fotografia analógica e a digital. Como ele tem, né? Na câmera, era a película sensível e o sensor mais o processamento. o laboratório existe ainda hoje. Ele passou só de ser químico, né? Com uma sala escura, com uma fixação e os reveladores para ser o digital no computador, né? Então, a fotografia, ela vai sair da câmera e algum processamento ela vai fazer. Nem que seja só o da câmera. É porque existe a foto crua, né? Que é o arquivo mais puro que você tem de uma câmera, até mesmo de uma câmera de celular, é o arquivo RAW, né? R-E-A-W. E mesmo num celular, ou mesmo numa câmera, se você não faz nenhum processamento e salva o JPG, quer dizer que você colocou o processador da sua câmera, do seu celular, para fazer o processamento, né? Essa etapa de laboratório digital para gerar um arquivo JPG. Mas é uma falácia, você falar que, ah, não existiu nenhum processamento. Não é bem assim. Então, mesmo que você tenha uma foto crua de uma câmera, ou mesmo celulares que te entregam arquivos RAW também, que é bem interessante, inclusive, você vai fazer esse pós-processamento nos programas, né? o Lightroom, que é o mais conhecido, né? Que se faz. Isso, assim, para fotografias que você quer um cuidado maior, né? Como o Ramon comentou, existem casos que é mandatório você ter uma fotografia de uma necrópsia. Tem casos que ela é mais para te auxiliar. E tem casos, por exemplo, que você vai usar para publicação científica, tudo mais. Então, aí varia o grau de tempo que você vai se dedicar para trabalhar em uma foto específica, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso também. E aquilo que eu falei, né? Desde o comecinho, que existe... O recorte é um tipo de manipulação, né? Bem simples, mas é um tipo de manipulação da fotografia, que é você selecionar uma área menor da fotografia original. Então, ela existia na parte analógica, né? Que era literalmente recortado, o que era essencial. E a gente faz hoje naturalmente, até no celular, né? Programinha de celular para fazer o recorte. Então, da parte de documentação fotográfica, né? Que eu sei que vocês estão loucos para que eu chegasse nessa parte. Devo dizer aqui que necrópsia atualmente não é a minha rotina. A minha rotina é mais com o estupatológico e citologia. Então, os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são basicamente todos da minha época de residência. E de documentação fotográfica pericial, também, a minha experiência ficou mais restrita a alguns casos que apareceram na residência. Mas vamos lá. Documentação fotográfica, né? Então, a fotografia, como que ela é enxergada nesse caso? Ela é um documento. Isso a gente sempre tem que pensar, que fotografia é um documento. É um documento histórico e tem até uma definição do Boris Kossoy, que é um estudioso brasileiro sobre fotografia, né? Imagens são documentos para história e também para história da fotografia. É a fotografia o intrigante documento visual, cujo conteúdo é a um só tempo revelador de informações e detonador de emoções. Que bonito. Então, serve para a cultura, né? Social, ambiental, científica, ao longo dos anos, eternização de momento, ilustrar palavras, que no caso aqui é o que a gente vai usar mais, e passivo de interpretações diversas, que isso é inerente e a gente não consegue fugir. Por isso que é interessante sempre quando a gente coloca uma fotografia sempre ter a descrição junto, porque a gente nunca pode considerar que a pessoa que está lendo a fotografia vai conseguir ter a mesma leitura que a gente, né? Então, a parte que você abre portas para a interpretação numa fotografia artística, por exemplo, no nosso caso aqui a gente tem que minimizar isso, né? A gente tem que deixá-la mais objetiva possível e muitas vezes, ainda que a fotografia sirva para complementar textos, os textos são essenciais para que a fotografia não seja má interpretada, né? Então, ela vai contribuir para a descrição e classificação e comunicação e, no caso aqui, a gente quer maximizar a verossimilhança. O que é verossimilhança, né? É você ter uma imagem fotográfica o mais parecido possível do que você veria olho nu, né? Então, isso levanta algumas questões também, né? Se isso reduziria a nossa liberdade artística como fotógrafos durante o ato fotográfico de necrópsia. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei muito, né? Até onde eu poderia ir com uma liberdade artística para você fazer uma fotografia de necrópsia? Eu vi que nem tudo é ferro e fogo. Você consegue fazer algumas coisas interessantes. Vou mostrar. Então, aqui é aquilo que eu comentei logo no começo, né? Que a gente conseguiria dividir entre a macroscópica na necro e peças cirúrgicas que, basicamente, os conceitos a gente consegue os aqui e a microscópica que aí já é outro mundo, né? Que a gente envolve mais lentes, né? Que são as próprias lentes do microscópio a iluminação tudo aí seria para um outro momento. Então, eu comentei já, né? Visa a verossimilhança. Então, ela vai sustentar o seu texto, né? Então, em casos legais e judiciais faz toda a diferença. Você faz uma necrópsia por mais que você seja um veterinário uma veterinária patologista capacitada para fazer aquele caso e vai fazer a descrição certinha você vai ter as lâminas do caso e tudo mais você ter a imagem conta muito. vai te sustentar e vai te auxiliar até te proteger inclusive de de alguma acusação que você escreveu em verdade no seu texto e tudo mais. Para comunicação científica né pensa num artigo científico de patologias sem imagem alguma seja macro ou microscópica difícil, né? eu quando folheio uma revista não, folhear revista é coisa muito antiga, né? Quando vejo um PDF de uma revista e tem um artigo que não tem foto eu já fico triste logo de cara, né? É bem bem triste. E comunicação entre clínicos e patologistas, né? Isso é uma coisa talvez atualmente é a coisa que mais mais é próxima da minha rotina que eu recebo por exemplo, né? Eu peço para que sempre que possível quando fazem citologias que o pessoal tire foto das lesões e mandem para mim, né? Falar de tal caso essa foto aqui e tal que isso dá uma ajuda para conseguir interpretar análise citológica e o inverso também por exemplo esses dias uma clínica reclamou comigo falando que ah impossível que que esse baço aí fosse só hematoma esplênico, né? É tava muito grande tenho certeza que era hemangiosarcoma aí eu falei calma lá, né? Eu fui lá peguei a peça de novo tirei as fotos coloquei tirei fotos microscópicas também coloquei revisão científica para ela e mostrei, né? Que né? Não vou entrar em detalhes aqui mas é que você coloca né? as suas imagens tanto macro como microscópicas com o seu argumento né? Então essa comunicação é interessante então nem sempre né? os clínicos me mandam fotos excelentes às vezes são fotos que sinceramente não contribuem nada para ajudar na interpretação mas às vezes ajudam, né? Às vezes você fica na dúvida pô, será que isso aqui é é inflamatório mesmo ou ou pode ser neoplásico aí tá lá que tem uma evolução lenta e fala que a formação tava de um jeito aí você chega na imagem tá de outro aí você começa a entender ah não, peraí então de fato essa amostra citológica ela não é representativa do processo em questão né? é mais interessante fazer um novamente uma nova fazer uma nova coleta e por aí vai pode ajudar na interpretação é mesmo durante uma descrição né? de um de uma necrópsia ajuda a ilustrar é regiões ou mesmo lesões difíceis de serem descritas né? seja porque você na topografia vai ter que se enrolar muito pra conseguir posicionar mentalmente né? o que que é uma descrição necroscópica né? é você através de palavras fazer a imagem da necrópsia surgir na pessoa que tá lendo né? então isso é extremamente difícil às vezes né? então às vezes você pode até fazer o texto mas você coloca uma imagem lá então aquela informação que faltava pra pessoa conseguir mentalizar tá ali na fotografia né? e agilidade né? então como o Ramon bem comentou às vezes né? interessante mas não obrigatório o que que eu coloco eu queria como interessante às vezes a foto é só pra você né? às vezes você não tem intenção de fazer uma fotografia fotodocumentada nem fazer um relato de caso e nada você não tem intenção de mostrar essa foto pra ninguém mas é só pra você mesmo às vezes você tá na correria fazendo uma necrópsia falar eu vou tirar foto e vou e vai me ajudar a fazer a descrição depois pra eu não esquecer algum detalhe né? e é interessante lembrar também que ela tem que ser uma qualidade aceitável e não te demandar muito tempo então no começo quando você começa a pensar na fotografia e como você vai fazer é aquilo que eu falei né? é igual trocar de marcha né? nas primeiras aulas parece uma coisa impossível né? eu falo não, nunca vou conseguir fazer isso aqui e depois de um tempo você tá trocando de marcha que você não tá nem percebendo né? então com o tempo vocês vão pegando o jeito e o seu jeito né? que às vezes cada um consegue desenvolver sua própria prática pra tirar umas fotos boas de uma forma prática que não vai te consumir muito tempo alguns né? como eu comentei eu não sou profissional de medicina é legal mas o que a gente via inclusive na residência né? todos os casos envolvendo a gente tem que sempre colocar a identificação do animal na verdade isso a gente fazia sempre independente se fosse casos de medicina legal ou não é... atentar pra lesões traumáticas e sua ausência né? então isso vale pra muita coisa né? não é porque você não tá vendo lesão que justifica que você não fazer a fotografia né? então você tem que fazer a fotografia pra mostrar que não tem também né? fotos de identificação e individualização do animal bem importante também né? tira foto cranial do animal inteiro é... qualquer individualização que tenha de manchas é... animal vem às vezes com coleta com roupinha é... fotografia de equinos é... você tem que mostrar as... as marcas né? de coloração pra... pra mostrar que aquele animal realmente é aquele animal né? não tão fazendo uma necrópsia passando... se passando por outro animal inclusive essa foto do despojo de equinos né? que é a foto que você tira mostrando o final da necrópsia né? o animal todo todo aberto todos os órgãos juntos ali mostrando já que vai pra descarte comprovando que a necrópsia foi concluída né? então aquilo que eu comentei né? agora a gente vai começar a... a juntar aqueles primeiros técnicas que eu havia comentado com... é focado já no... em necrópsia aqui eu não vou ler que só tá elencando o que eu vou falar daqui pra frente então que câmera usar né? comecei falando do celular eu sou na verdade contra o uso do celular é... pra fotografia obviamente né? é... porque ele ao mesmo tempo que ele não tem uma qualidade de imagem ainda que muito aceitável tá? não é isso se é só o que você tem é entre isso e não tira foto obviamente usa mas sim não é higiênico né? a não ser que sei lá o setor tenha um celular velho de alguém ali que é só pra tirar foto você não vai ficar usando o celular que você usa no seu dia a dia pra necrópsia né? vai sujar vai infectar não é higiênico mas hoje ele tem uma qualidade de imagem que há um tempo atrás essas aqui né? quem for um pouquinho mais velho já deve ter usado uma dessa tinha né? ele ultrapassou a qualidade de imagem dessas câmeras compactinhas há muito tempo que também se você tiver uma dessas guardada aí e só tiver isso pra usar ela ainda consegue quebrar o galho aqui já é uma são as câmeras bridge né? elas olhando assim elas parecem uma câmera profissional mas não são elas são uma coisa bem intermediária né? então o sensor dessas câmeras é um pouco maior que uma câmera de celular mas ainda menor do que uma câmera profissional e e a objetiva é fixa né? você não consegue trocar de lente mas já te dá vários daqueles recursos de regulagem daquele triângulo que eu havia comentado essa câmera já vai conseguir te abrir essas oportunidades de regulagem então já começa a ter uma uma liberdade maior quando eu fiz a residência a gente tava usando uma dessa né? atualmente eu não sei dizer e aí o padrão ouro mesmo é você já partir pra uma câmera profissional mesmo né? essa aqui no caso é full frame né? isso é um detalhe técnico de tamanho de sensor não vou entrar nesses detalhes aqui mas essa sim você já consegue ter uma qualidade de imagem excepcional mesmo que uma câmera extremamente antiga já né? como comentei tem uma qualidade de imagem muito melhor que a que uma de um celular de hoje em dia né? e uma possibilidade também de você trocar de lentes né? que se você tá por exemplo trabalhando com espécies muito pequenas num projeto de pesquisa por exemplo às vezes você precisa de de objetivas que vão conseguir fazer um foco de um de um de um órgão ou mesmo de um animal inteiro muito pequeno e isso às vezes a lente padrão não consegue então você tem essa oportunidade de explorar objetivas diferentes para propósitos diferentes né? mas por exemplo uma lente é a chamada lente do kit né? que ela geralmente vai de 18 a 55 milímetros ela já vai te atender em praticamente todas as necessidades de uma necrópsia desde sei lá um hamster um camundongo até até um animal de grande porte da parte de iluminação também né? quanto quanto melhor o equipamento você vai ter mais oportunidades criativas para conseguir fazer uma foto melhor então aqui são as cabeças de flash né? que você pode usar tanto acoplado na câmera como por rádio flash que você vai acionar ele fora da câmera que é interessante para você fazer mais uma marcação de volume nas imagens com luz e sombra e o padrão ouro aqui seria a iluminação de estúdio né? só que aí realmente você tem que ter uma sala de estúdio dentro da sua sala de necrópsia que pode parecer absurdo mas existe vou mostrar então né? que comentei né? exclusiva para esse fim né? de preferência uma câmera mesmo e não um celular a parte do timer com disparador faz sentido se ela for fixa fixada desculpa né? vai te facilitar muito principalmente se você estiver sozinho ou sozinha fazendo a necrópsia é deixar já a câmera posicionada né? em vez de ficar tendo que pegar a câmera e fazer o enquadramento e tudo mais e se possível no local específico para isso né? mas assim atender esses quatro itens que eu coloquei aqui eu entendo que é uma coisa extremamente específica e que em poucas situações a gente vai conseguir atender os quatro ao mesmo tempo né? eu mesmo nunca consegui atender esses quatro itens ao mesmo tempo numa necrópsia infelizmente então assim a gente está lá com o animal fazendo a necrópsia ou com um órgão da necrópsia ou uma peça cirúrgica fixada por exemplo de um estopatológico que a gente recebeu né? então aqui o raciocínio para frente vai ser igual então a gente separa só o que a gente quer fotografar então a gente pensa na limpeza lembra que eu comentei sobre se você está tirando foto por exemplo de um pulmão né? super hemorrágico então ele vai estar vai estar drenando ali né? você separou o primeiro conjunto e às vezes você precisa secar com gase para não ficar uma foto bem esquisita toda sanguinolenta né? dependendo da região vai estar cheio de pelo se precisar limpar bonitinho né? tirar fezes tirar instrumentos da necropsia né? não fica legal aparecer também e dissecação né? então se você quer mostrar que é o tema né? que a gente sempre comentou em cima acima você tem que pensar especificamente o que você quer mostrar na fotografia né? falar não vou fotografar isso aqui tudo às vezes você tira foto quem vai olhar você não vai conduzir o olhar do que você queria mostrar então você primeiro pensa no que você quer fotografar especificamente e pensa no enquadramento e muitas vezes você vai pensar na dissecação também por exemplo aqui né? eu queria mostrar especificamente o trombo né? então a gente já tinha suspeita né? que era um trombo aí ok vamos secar aveia cava as vias ilíacas e vamos mostrar o trombo né? então foi bem delicado demorou muitos minutos aqui até a gente conseguir secar bem bonitinha do jeito que tá aí a gente foi lá e fotografou então você percebe que é uma fotografia na verdade ela tá no sentido errado né? porque normalmente a gente sempre pensa já falando um pouquinho misturando técnica de necrópsia com fotografia tentar seguir na fotografia o mesmo sentido que a gente faz a necrópsia que é sempre a cabeça do animal à esquerda né? então o ideal aqui seria o contrário né? eu invertei ela a 180 graus é então a gente ó uma fotografia ela não precisou de setas não precisou de nada ela tá já tá contando a história dela o que essa fotografia pretende? mostrar o trombo né? tá bem evidente então nem sempre é de um animal de um órgão enfim às vezes a gente quer mostrar uma informação da necrópsia essa informação aqui a gente queria mostrar que essa necrópsia drenou no caso vai ter que estar descrito se foi de tórax ou de abdominal 400 né? quase 500 ali né? 500 ml de líquido cero sanguinolento aí já com identificação né? ali a necrópsia 286 barra 14 caramba 2014 vai fazer quase 10 anos já como o tempo passa e planejamento do tema né? já já dei alguns spoilers aí então o que que eu quero mostrar? né? se é uma alteração né? então ela pode ser que tipos de alterações de superfície de textura de volume de cor e aí uma coisa pra vocês pensarem e se for de consistência? os quatro itens acima né? se for uma alteração de superfície textura volume ou cor você consegue tirar essa informação através de uma fotografia bem tirada agora de consistência por mais que seja uma ótima fotografia você muito dificilmente vai conseguir evidenciar uma alteração de consistência através de uma fotografia né? então nem sempre a fotografia vai te ajudar na descrição e se não for uma alteração o que que é então né? qual que é o motivo da foto? mas como eu comentei às vezes a ausência de lesão às vezes ainda assim se justifica fazer uma documentação fotográfica aí né? escolhendo o tema que você quer fotografar decidiu enquadramento ângulo exposição iluminação luz e sombra e contraste então como que você né? você escolheu o tema você tem que tentar evitar isso é mais estético mas até revistas científicas às vezes se você for ler as diretrizes lá para as fotografias eles comentam para você evitar apontar o que você quer mostrar com pinça você pode até usar setinhas né? por computador para mostrar mas sempre que só a foto já conseguir te mostrar o que o que você queria mostrar mesmo é mais interessante por exemplo aquela foto do trombo né? não precisou de seta para mostrar já estava bem evidente e só que às vezes por exemplo para deixar o órgão paradinho na mesa você pode tentar usar gases agulhas ou mesmo alguém te auxiliar segurando mas no momento da fotografia fazer o possível para nada disso aparecer né? tanto ficar esteticamente feio ou as fotos ser recusadas por alguma revista que tenha alguma exigência específica né? da parte de enquadramento é isso é mais mais estética embora até o McGavin já já tenha feito um livro comentando sobre isso centralizado então a gente esquece um pouquinho aquele negócio da proporção áurea e pensa mais no centralizado mesmo tentar não pegar a não ser quando seja uma foto dos órgãos em loco se você está com órgão separado não tentar preencher o quadro inteiro da fotografia com aquilo lá tentar se limitar a 80 a 90% do quadro da fotografia né? então deixa uma margenzinha do fundo ali então aproximação né? a gente está falando de órgãos a gente trabalha com espécies de tamanhos diferentes órgãos de tamanhos diferentes e que a gente vai precisar chegar a 80 a 90% do quadro então isso significa que a gente vai ter que eventualmente aproximar mais ou menos esse órgão para conseguir preencher certo? então a gente tem duas possibilidades ou através de zoom né? falando de uma lente zoom obviamente ou aproximando fisicamente a câmera até o órgão e eu vou mostrar o porquê que a gente tem que evitar esse segundo e usar preferencialmente o zoom claro que às vezes não vai ter alternativa mas sempre que possível o zoom vai ficar bem evidente daqui a pouquinho posição anatômica do órgão né? crânio cadal e dorso ventral então não tirar foto dos órgãos de ponta cabeça e tudo mais quando em situ incluir referenciais né? vai ter foto também sobre isso nunca fazer ela em retrato tá? isso atrapalha muito porque a exceção do celular todos os locais são retrato né? computador diagramação de artigo científico então assim nunca tira foto em formato retrato de uma necrópsia sempre em paisagem profundidade de campo comentei há um tempo atrás sempre que possível usar um f8 ou mais fechado vai ficar bem evidente também nessas fotos aqui então a margarida minha gatinha agora há pouco serviu de modelo pra fazer esses exemplos pra vocês o exemplo anterior tava com uma latinha de coca-cola mas eu achei que não tava deixando tão evidente então o que que existe de diferença aqui? a foto à esquerda eu tirei com uma lente 85mm uma lente usada principalmente em retratos e a foto da direita eu usei com uma lente 10-20 configurada em 10mm que é uma foto pra arquitetura desculpa é uma lente pra arquitetura pra paisagens e arquitetura então são lentes de propósitos diferentes só que assim vocês percebem que a Margarida ela tá proporcionalmente ocupando mais ou menos a mesma quantidade do quadro né da fotografia né mas parece até dois gatos diferentes certo se vocês fecharem os olhos e pensarem em um gato vocês vão pensar num gato mais parecido com a foto da esquerda ou com a foto da direita eu acredito que se vocês forem pessoas normais vocês falaram que é a foto da esquerda certo então o que acontece a a objetiva 85mm que tem uma distância focal mais longa me obrigou a me afastar da gatinha pra eu conseguir fazer essa proporção dela dentro do quadro então ela tava no sofá eu tava aproximadamente um metro e meio de distância dela pra essa fotografia já a foto da direita que ela tá em 10mm que é uma objetiva que serve pra você pegar muita coisa ao mesmo tempo e já vou contar uma coisa que é parecidíssima com a lente do celular pra eu conseguir fazer essa mesma proporção se eu ficasse naquele um metro e meio eu ia pegar a sala inteira não ia pegar só a margarida então eu precisei me aproximar ao ponto que a câmera a lente tava quase encostando no focinho dela nessa foto da direita então qual que é a foto mais correta é a da esquerda né então vocês pensam num órgão que vocês tão tirando ou numa necrópsia é por exemplo num fígado se você tirar um fígado é com a técnica da direita você vai falar que o fígado tá com com bordes arredondados né ele vai distorcer totalmente porque isso é a natureza da da lente não é que a a lente 10mm ela é errada é que eu tô usando ela de forma errada ela não é feita pra tirar foto de objetos muito próximos né ela precisa de uma distância e ela sempre vai ter aquela distorção mas é uma distorção natural pra conseguir colocar muita coisa dentro da foto que é pra isso que serve né as lentes grande angular que é essa 10mm né o nome da lente é grande angular e pra baixo disso é a lente chamada olho de peixe que coloca mais coisa ainda dentro da foto causando distorções já a lente 85mm e até lentes mais longas ainda 100mm por exemplo elas já são feitas pra minimizar qualquer tipo de distorção né então pensando numa câmera agora né aquelas câmeras de de lente fixa né aquela bridge só que eu mostrei aquela sona intermediária lá ela tem regulagens de zoom mais pra pegar mais coisa né uma milimetragem menor e uma milimetragem maior então sendo um zoom óptico você sempre vai manter uma distância possível né porque por exemplo vamos falar que uma necrópsia você tá com o órgão em cima da mesa muitas vezes na necrópsia eu subo na cadeira pra tirar foto pra apontar a câmera e conseguir manter uma distância boa entre a mesa com o órgão da câmera e então eu aproximo através do zoom pra preencher aqueles 80 90% do quadro né se não conseguir preencher você pode até pensar em recorte mas assim conforme a gente vai recortando a gente vai perdendo pixels né então a imagem perde qualidade em megapixel final então se você conseguir desde o primeiro momento ter uma foto que já preencheu ali os seus 80 90% do quadro com zoom né de preferência você vai ter uma imagem com uma qualidade muito mais melhor e verossímil do que aproximar a câmera simplesmente né por exemplo câmera de celular por mais que tenha lá 3 4 lentes agora celulares eles tem uma lente super grande angular que ela é o oposto de boa para fotografia de necropsia a lente padrão que já é uma grande angular e tem ali uma lente macro que está mais ou menos um pouquinho mas geralmente ela tem um pouco menos de megapixel então assim e se você der o zoom a não ser alguns celulares específicos agora que estão começando a ter zoom óptico geralmente o zoom de celular é um zoom digital que nada mais é do que fazer o recorte da foto antes de você apertar o botão botão não né apertar a tela para tirar a foto então na verdade você está tendo uma foto com uma qualidade com menos megapixel então por aí você já começa a ver as limitações da câmera fotográfica de celular para fazer esse tipo de foto né aqui que eu comentei sobre fotografia em situ então aqui a gente queria mostrar essas alterações cardiopulmonares antes de tirar os órgãos então sempre manter o referencial né então ali a gente consegue ver o diafragma as costelas tal então a gente consegue saber onde que esse órgão onde esses órgãos se situavam né aqui é para mostrar um exemplo errado sobre a abertura né lembra que eu falei sobre o f8 ou maior né ou mais fechado é quanto maior o f mais fechado né então aqui por exemplo esse redhog aqui era uma foto de identificação né e a ideia era ter focado tudo mas eu percebi que essa foto saiu errada depois né e uma outra coisa para aproveitar também já que puxamos o gancho sempre conferir as fotos né porque a necrópsia você só tem uma oportunidade de fazer então se você errar a foto da necrópsia nunca mais você vai conseguir de novo com raras exceções né então aqui eu queria né possivelmente um animal pequeno então é mais difícil de focar tudo ao mesmo tempo mas se eu tivesse fechado mais o diafragma possivelmente eu ia conseguir focar os olhinhos dele e o nariz ao mesmo tempo e no caso aqui o nariz ficou desfocado então é um exemplo do que não fazer ângulos fala um pouquinho de ângulos o que que é o padrão né às vezes eu tô mostrando com a minha mão na câmera e que eu lembrei que minha câmera não tá mais aparecendo na apresentação mas enfim imagina então que eu tô fazendo como essa câmera tá bem perpendicular à mesa de necrópsia né então isso é o padrão então qualquer inclinação que você fizer pra esquerda direita vai gerar distorção né pensa por exemplo é bem fácil pra vocês entenderem vocês querem tirar uma foto de uma folha de sulfite e você quer que a folha de sulfite ela fique um retângulo na sua fotografia inclusive isso é um ótimo exercício pra você ver se você tá inclinando a sua câmera no momento da fotografia se um dos lados da folha de papel tá menor do que outro quer dizer que houve inclinação e você imagina que essa inclinação ela vai vai acontecer em qualquer coisa né é que num retângulo de uma folha de papel fica muito mais evidente mas vai gerar distorção porém não quer dizer que você não vai usar ângulos diferenciados porque às vezes é o ângulo diferente que vai te enaltecer o tema que você quer tirar da sua fotografia mas usem essa foto sempre como um complemento ou seja tira uma foto aproveita que estamos na geração da fotografia digital que a gente não precisa ficar restrito às 36 fotos que antigamente o rolo de filme tinha e vamos tirar um monte de foto o que estiver errado depois a gente apaga ou guarda tudo então sempre tira uma foto perpendicular e fotos adicionais em ângulos diferentes então por exemplo aqui o coração o padrão é a gente tirar de cima para baixo mostrando muitas vezes inclusive o coração junto com os pulmões só que essa lesão aqui ela estava já encurvada não iria aparecer então eu deitei a câmera você pode ver até pelo ângulo da régua que ela está quase perpendicular ali ao coração para conseguir mostrar e essa aqui mais ainda novamente um exemplo de um trombo bem bonita a fotografia foi dissecado novamente para dar uma ênfase ao trombo mas se eu colocar se eu provavelmente se eu olhar nos meus arquivos eu tenho a foto perpendicular mas ela não era uma foto interessante porque pensa em cor já adiantando um pouquinho sobre cor tudo aí é basicamente vermelho se eu não te fizesse esse ângulo que eu conseguir inclusive ter um foco ligeiramente maior no trombo no que na parede do vaso que está logo atrás se eu não fizesse esse ângulo diferenciado eu não ia ter esse ressaltado do foco do trombo então é um exemplo ótimo de quanto você angular um pouquinho pode experimentar varia de quanto depressa que você tem para concluir a necrópsia você vai brincando com os ângulos de repente você consegue resultados ótimos então aqui de exposição e iluminação então o objetivo em geral é você conseguir tons naturais nem uma foto muito escura nem muito clara então novamente vai testando se você ver que está muito claro muito escuro vai brincando com aquelas tri daquela tríade das variantes do triângulo mais a distância que dependendo da câmera também a regulagem de distância focal te dá liberdades diferentes de abertura principalmente em objetivas mais baratas e sempre cuidado com o foco então que tipos de iluminação que a gente pode ter a do sol geralmente com uma janela ou até numa necrópsia campo falando de uma necrópsia campo muitas dessas coisas às vezes a gente não iria conseguir de luz artificial ia ser só essa que você tem mesmo não tem muito como escolher você pode ter ela direta principalmente em luz a campo indireta já quando é janela artificial você pode ter a luz da sala de necrópsia mesmo e os flashes além dos flashes uma luz contínua por exemplo uma lâmpada mais próxima que você vai colocar especificamente para fazer a foto então assim essa foto aqui lembra que eu falei que existem estúdios de fotografia dentro de salas de necrópsia essa aqui é a foto da escola de veterinária da universidade do Tennessee onde o professor McGavin é professor o professor McGavin é um excelente fotógrafo também então grande parte das fotos do livro bases da patologia que a gente usa principalmente em graduação são deles e são feitas nesse estúdio aí então vocês percebem que tem iluminação de estúdio a câmera está fixada então a moça consegue de acordo com o tamanho do órgão subir ou descer a câmera naquele trilho vertical e ela também está segurando um obturador porque ela não vai subir numa escada só para apertar o botãozinho da câmera ela aciona o obturador aí essa volta deve ser bem antiga porque acho que ela está com um obturador de fio hoje existe obturador de controle remoto mas a gente em geral não vai ter esse estúdio então aqui eu coloquei um exemplo bem rudimentar só para instigar a curiosidade de vocês do que a gente poderia fazer então vamos falar que na sala de enecrópita de vocês tem uma janela próxima aí você opta por fazer uma iluminação contínua de uma luminária que vocês têm a luminária vai acabar sendo a iluminação principal porque ela está mais próxima ela acaba sendo mais forte que o sol por mais paradoxal que isso possa parecer mas ela acaba sendo a principal e o sol acaba sendo a luz de preenchimento então é sempre interessante você ter duas fontes de luz de intensidades diferentes em geral de ângulos diferentes também para ressaltar volumes que eu vou mostrar sobre o volume isso aqui para frente então assim é só uma sugestão muitas vezes se você usar só a luz de cima como geralmente ela vai estar no mesmo eixo da câmera às vezes ela não fica uma foto tão interessante embora muitas vezes é só o que a gente tem então o excesso de luz ou sombra compromete verossimilhança via de regra mas se bem utilizado ela vai ressaltar textura e volume que é interessante para você retratar alterações e muito cuidado para retratar cores aqui eu comentei mover em distâncias e ângulos diferentes e trabalhar com intensidades para você ressaltar o volume e enxugar tecido principalmente para evitar excesso de reflexo então por exemplo algum órgão que está ou com sangue ou com exudato qualquer ele vai estar com excesso de brilho então você já registrou que existia aquele líquido em cavidade por exemplo agora você já pode enxugar como a gase o fígado por exemplo o fígado em geral ele brilha muito e se você tirar foto de qualquer jeito vai ficar um monte de reflexo não vai ficar muito bonito então você tenta lá enxugar tirar bastante sangue e tudo mais e consegue uma foto melhor existe também a técnica de imersão que é simplesmente isso mesmo colocar um frasco com água que você reduz também reflexo mas eu acho que não fica tão interessante porque você perde um pouco de contraste da foto então assim é uma técnica que você pode tentar também mas eu acho que em geral não dá um resultado muito interessante então aqui por exemplo para iluminar ilustrar esses nódulos então a pessoa queria mostrar é uma foto do Magáver inclusive queria mostrar o volume então se vocês perceberem a fonte de luz ela está superior à esquerda e está incidindo sobre esses nódulos gerando a sombra na parte inferior direita na extremidade oposta então você vê que foi bem útil para conseguir mostrar esse volume imagine que se a luz viesse do mesmo eixo da lente da câmera você ia perder totalmente essa informação de volume aqui aqui também com certeza uma neoplasia um possível carcinoma linfoma talvez também com as técnicas certas de luz e sombra você não tem que ter medo da sombra porque a sombra é interessante porque ela é o complemento da luz para dar o volume também de novo ainda mais áreas claras esbranquiçadas se você usar um flash de cima para baixo você ia ter uma imagem branca que você não ia ter nada dessa informação de volume aqui também tecido de granulação com a técnica certa a imagem B é simplesmente uma aproximação da A e mostrou bem como que é a superfície e falando da cor aqui não precisa nem ficar tanto aqui é mais sobre falando que existem as temperaturas de cor esses exemplos aqui são meio antigos acho que essas embalagens já devem ter mudado um pouquinho mas eu escolhi itens que são cores que quase todo mundo conhece então assim você está escolhendo configurando a sua câmera no começo da necrópsia verifica se o balanço de cor está certo o balanço de branco o que é o balanço de branco você tem fontes de luz diferentes que cada uma na verdade eu devia ter mostrado na slide anterior fontes de luz diferentes tem temperaturas de cor diferentes então o nosso olho é muito bom em se adaptar a cores iluminações diferentes e a gente tem a falsa impressão de que está sempre igual a gente sai no sol e depois entra em casa com uma luz neutra que a gente chama parece que é a mesma luz mas não é mas isso é o nosso olho que consegue adaptar já o sensor da câmera ele ou você deixa no automático ou você está numa configuração certa ou errada às vezes o automático ele dá muito certo para conseguir ajustar as cores ok mas se você está usando mais de um tipo de fonte de luz por exemplo nesses exemplos aqui na verdade aqui era duas fontes de luz de flash ok provavelmente os dois flashes ainda tinham a mesma temperatura de cor mas se você está com duas lâmpadas de cores diferentes por exemplo às vezes você precisa pensar e fazer uma regulagem até manual algumas câmeras deixam fazer regulagem manual para ver se realmente as cores estão ok então a dica que eu dou é antes da necrópsia começar tira foto assim de alguns objetos que estão ali na sala de necrópsia e verifica na tela da câmera se as cores estão de ok com o que você está vendo na vida real se tiver discrepante tanto para o frio que estão azulados ou para o quente que são os tons avermelhados aí você procura a regulagem que vai estar certa começa sempre com automático via de regra automático vai dar conta mas se tiver esquisito procure alterações de temperatura de cor até você achar que vai te dar uma verossimilhança maior então por exemplo aqui aqui eu deixei no balanço de flash era flash eu deixei no balanço para flash então seria o correto aqui então aqui eu já deixei coisas diferentes duas fontes de luz mais luz ambiente que era fluorescente então ainda que o flash predomina que é mais forte já dá uma ligeira diferença daria para ver melhor se as imagens estivessem lado a lado aqui já dá para ver que ficou bem errado porque a câmera estava no modo fluorescente e a fonte de luz continua sendo o flash o tungstênio mais errado ainda a nublada já ficou próxima à luz de flash mas ainda é diferente ensolarado puxou para azul de novo sombra puxou para amarelo então por exemplo um exemplo prático aqui é o mesmo rim só que aqui está puxado para quente e aqui está puxado para frio qual que seria o certo na verdade o certo seria eu ter olhado na hora e ter escolhido a certa inclusive até apagada a errada mas muito provavelmente o mais correto aqui estava entre uma e outra então é uma coisa a se pensar também porque a gente está falando de alterações de coloração dos órgãos dos tecidos então se você está com balanço de cor errado você está retratando errado aquela alteração é importante você prestar atenção nisso de contraste então aqui a gente pensa no contraste no nosso caso aqui seria mais o fundo né da seja do animal né necropsiado ou já na fase dos órgãos então a gente em geral está numa mesa de necropsia né de aço que quem já tirou uma foto nesse tipo de mesa percebe que ela não é nada adequada para isso né ela vai dar super reflexo não vai ficar legal então a gente opta por usar fundos né que são placas de plástico facilmente higienizáveis tudo mais então a minha recomendação geral é sempre fundos neutros e mais de um porque você precisa de um contraste entre o órgão que você está fotografando e o fundo né então você está querendo fotografar um órgão extremamente congesto né você não vai escolher um fundo escuro né vai ficar esquisito vai ficar uma foto toda escura então o que seria legal você usar um fundo claro então pra mim o padrão ouro seria ter um fundo preto um fundo branco e um fundo cinza cinquenta por cento aí você tem os três lá na sua sala de necrópsia e você vai escolher de acordo com o que você quer fotografar é interessante também né já havia falado da mesa é que ele seja fosco e não reflexivo né obviamente limpo homogêneo e criatividade né vou mostrar aqui sobre porque eu coloquei criatividade então a foto aqui desse pulmão é ele tava um tom mais claro então optou-se por um fundo escuro né pensando no contraste e aqui um rim de intoxicação por cobre então é o fundo branco seria o mais adequado aqui imagina se fosse o inverso né se usasse o fundo preto aqui que porcaria de fotografia ficar né então sempre homogêneo pensando no contraste essa aqui foto é de um relato de casos que eu fiz e aqui não era um fundo original eu recortei é o fundo provavelmente era um azul que a gente usava um fundo azul que eu não acho legal porque o fundo é com cores que não cinza e não preto e branco e suas variantes cinzas ele altera a sua percepção do órgão né então isso já já é estudado em neurociência que as cores quando estão umas próximas às outras tem até essas fotos que geralmente aparecem para você ver assim que a foto é preto e branco e você olha de longe assim parece que a foto é colorida então são ilusões de ótica né então sempre reduzir qualquer fator que você possa colocar para tornar a sua interpretação da foto mais realística então fundo azul no vermelho não é legal vai atrapalhar a interpretação das cores então aqui eu recortei já falando sobre o recorte que eu não a manipulação de foto a partir do momento que você não está adulterando a informação ela é benéfica porque afinal você não está forjando nada você só está fazendo uma foto ficar melhor e mais fácil de ser interpretada e aqui o que eu coloquei de ser criativo né aqui é um coração de bovino bovino é quino agora não lembro provavelmente bovino eu acho e esse fundo na verdade é um saco plástico né um saco de lixo que é ou era isso ou tirar a foto do chão né porque o órgão estava ali não tinha outra alternativa ia ser no chão então a única forma que eu achei de colocar um fundo neutro seria o saco de lixo mas também não estava limpinho né você vê ali que eu poderia ter pedido ou eu mesmo ter tentado tirar aquele sangue ali para ficar uma foto melhor da identificação aí varia muito da instituição de vocês o que que é obrigatório ter na etiqueta de identificação mas em geral você vai colocar a identificação do animal obviamente né para você não não trocar as fotos né não confundir é e aí você tem que pensar né se é sempre necessária porque de fato ela torna a fotografia menos interessante né ela fica feia em fotografia a gente fala que tudo que tem tudo que está escrito em qualquer fotografia chama atenção né porque os seres humanos são pessoas que vão ler o que está escrito para ler né a gente é viciado em ler placas e qualquer coisa que a gente olha a gente quer ler então se tem alguma coisa escrita numa foto a gente vai bater o olho aquilo lá antes de qualquer coisa né distrai a atenção e mas em outros casos ela é obrigatória a ter então qual que é a solução que eu sugiro é sempre você ter as duas versões da fotografia né tira uma com e uma sem identificação que por exemplo alguns periódicos né se você vai fazer uma um artigo sobre aquele caso por exemplo você precisa dessa foto de necrópsia alguns não vão gostar que você tenha a identificação às vezes você consegue até tirar ele numa pós-produção né se o artigo geralmente não vai se opor a isso né porque existe também uma falácia que fala que você não pode alterar nada que as revistas científicas não vão autorizar mas pelo que eu andei vendo isso não é verdade né eles querem uma foto bonita apresentável para a revista e a partir do momento que você não mentiu né não forjou uma informação ali de alteração não tem problema você fazer pequenas alterações na fotografia mas assim muito mais fácil para você é ter simplesmente as duas fotos você está lá com o órgão no lugar lá coloca a reguinha com a identificação tira uma foto tira a reguinha do lugar tira outra foto resolvido o problema via de regra né o que se preconiza é sempre no canto inferior direito da foto com uma uma régua para te ajudar na escala coloque tenha assim pelo menos uns dois três tipos de identificação para ser compatível com o órgão que você está tirando a foto para não ficar uma coisa esquisita por exemplo uma etiqueta gigante para você tirar foto sei lá de uma adrenal de um animal pequeno aí a etiqueta fica muito maior que o próprio órgão que você está tirando a foto não fica esteticamente bonitinho isso né e obviamente limpo né então por exemplo aqui ó eu já acho que isso aqui não está adequado tá mostrando 17 18 centímetros de régua não tem necessidade você ter um dois centímetros você já consegue ter a noção de escala que é importante e o número também está muito grande eu faria por exemplo aqui ó já está mais ok né já está ocupando aqueles 80 90% da foto a régua já está bem no cantinho eu ainda colocaria a régua mais para a direita para deixar só ali um dois centímetros aqui de novo né a mesma coisa sobre sobre identificação poucas unidades já são suficientes e no mesmo plano né porque se você deixar por exemplo algum órgão grande né aí você coloca a régua apoiada em alguma região adjacente do animal por exemplo para te facilitar ali tirar a foto só que às vezes a régua já está acima se você aproximar a régua da câmera você já está tendo alterações de escala né você já está aumentando o tamanho da régua em relação ao órgão que você está tirando ah e muito importante nunca usem por favor utensílios ou recursos diferentes de uma régua para fazer uma escala não coloquem uma pinça um sei lá moeda qualquer outra coisa que as pessoas pensam em colocar para usar de escala tenha sempre uma régua né todo mundo tem que começar a necrópsia com os instrumentos certos de uma régua limpa que dê para enxergar os números é um dos itens que você precisa a partir do momento que você se propôs a fazer fotografias então não usem objetos que você não vai conseguir ter referencial depois para saber qual que é o tamanho já vi cada coisa é um pouquinho falando dos arquivos né já para terminar é é é sempre interessante você decidir como que você vai organizar esses arquivos no seu no seu HD no seu sistema para você facilitar achar esse arquivo e não bagunçar né porque tem tem gente que que tem uma coisa caótica e você não consegue achar então você decide se você vai deixar as fotos junto com o texto você vai deixar arquivos de fotos e arquivos de textos separados pensar em backup né interessante ter sempre um backup periódico é preconiza-se usar duas mídias diferentes e e dessas duas mídias eu ressalto ainda que eu gosto de colocar em locais físicos diferentes por exemplo meus backups é eu não deixo junto um HD externo no mesmo cômodo do meu computador né porque por exemplo se minha casa for assaltada roubarem meu computador possivelmente vão levar o backup junto né se tiver um incêndio e queimar o computador vai queimar o backup junto né então seria interessante um cômodo diferente ou se possível e um prédio diferente também né e sobre armazenamento em nuvem né que ele não é de todo mal na verdade é muito útil mas assim as pessoas andaram se apoiando muito sobre o armazenamento em nuvem e não esquecem que armazenamento em nuvem na verdade nada mais é que um HD um SSD na empresa que você está usando né Google ou qualquer outro que também está passível de erros né e e se perder eles não vão se responsabilizar por nada então assim você pode usar por exemplo duas mídias diferentes nuvem mais um HD externo por exemplo né aí sim já te dá uma segurança muito maior é das utilizações de imagem interessante sempre ler os contratos né sobre uma publicação por exemplo como que vai ser se você vai é autor da foto você sempre vai ser a partir do momento que você fez a foto agora se você está passando a propriedade dessa foto para uma instituição para uma uma revista científica ou mesmo se você está numa instituição se você tem só a autoria da foto se você também tem a propriedade daquela foto né e aí uma alternativa para isso inclusive é você ter fotos ligeiramente diferentes aí você consegue por exemplo você vai entregar uma fotografia para um para alguém que você vai ter que passar a propriedade daquela foto você tem uma foto semelhante que é sua e a outra você você passa a propriedade entendeu e e sempre evitar o arquivo raw né que eu havia comentado que as câmeras profissionais tem alguns celulares tem também o raw é basicamente o negativo digital basicamente não ele é literalmente o negativo digital e a partir dele você consegue fazer edições de contraste iluminação muito mais eficiente do que se você tentar tratar o JPG né e o raw além disso ele é de fato o equivalente a você ter o filme negativo né então é diferente você na época do filme analógico você revelar uma foto entregar a foto revelada para alguém e você entregar o negativo o arquivo ainda mais se você não tiver backup né você está entregando literalmente a foto para sempre para alguém e para fechar um pouquinho né já pincelei um pouquinho disso ao longo da palestra sobre a edição de imagens na era digital né que ela substitui a revelação analógica né a parte de você fazer aquela primeira edição né no Lightroom por exemplo você pega a foto da câmera por exemplo se vocês forem no meu Instagram e tudo mais vocês nunca vão ver a foto que eu tirei da câmera e já upei direto sempre passei por algum tratamento mesmo que mínimo né recorte ligeiramente ajuste de alguma distorção de lente iluminação né o que que você tem que pensar né sempre a parte da ética pra você manter a verossimilhança da foto mas também pensando no tempo com aquilo que eu comentei quanto menos você precisar editar melhor né que você vai evitar a demanda de tempo e acredite edição de fotografia às vezes vai mais tempo que a própria necrópsia se você precisar editar todas as fotos que você tirou da necrópsia mas assim dependendo do caso você precisa né você vai fazer um uma divulgação científica ou um caso específico que você tem que entregar as fotos bem bonitinhas você vai se caprichar melhor né então pensar que assim a ética de edição de imagem é a mesma ética do texto você não vai mentir no texto você não vai mentir na imagem e né esse conservadorismo falta de conhecimento que eu coloquei aí é sobre quem acha que realmente o photoshop ele ele é a única forma de editar foto e só surgiu agora sendo que a vida inteira existiu né a edição de fotografia então aqui um exemplo prático né esse aqui é um fígado policístico de um leão que eu usei numa publicação e aqui a foto da mesa que eu comentei com aqueles reflexos todos aqueles problemas inerentes a tirar uma foto da mesa e foi uma foto que estava uma necrópsia bem tensa né muita gente e o máximo que eu consegui foi manter a régua ali pra ter uma proporção mas estava a mesa suja tinha a luva ou seja era uma foto que estava representando a lesão mas não montava uma foto perfeita pra uma publicação aí o que eu decidi fazer uma edição né eu manti eu usei a informação da régua pra conseguir fazer essa escala né então eu tirei a régua mas peguei a informação do tamanho da régua e tirei todo o resto mantive um cinza neutro eu não menti né a lesão continua mesmo o órgão continua mesmo mas eu deixei uma foto mais bonitinha né pra uma publicação ressaltando só o que precisaria ser feito até hoje mudaria algumas coisas né acho que um pouquinho mais de margem cinza e tudo mais talvez um pouco mais clara mas enfim tá aí bom pessoal acho que basicamente era isso né eu falei uma hora e meia mais ou menos e assim falei bem rápido e uma pincelada bem superficial sobre tudo que dá pra falar se me deixar eu fico aqui falando por dias a fio sobre fotografia mas tô aberto então a qualquer dúvida que vocês tiverem se eu puder ajudar obviamente então tô com vocês Danilo muito obrigado então deixa eu só ligar a câmera aqui deixa eu só mostrar a nossa cara também aqui também deixa eu colocar onde era aqui né eu eu acho eu vou deixar com os slides também a nossa cara e os slides tão me escutando gente dá pra me escutar né meu microfone tá ligado a gente não sabe mexer com isso direito tão me escutando então beleza né Danilo então obrigado a gente agora a gente agora a gente vai ficar pras perguntas durante o chat durante a apresentação a gente a gente não teve muita pergunta mas eu tenho algumas algumas colocações gente quem tiver aí como uma forma de perguntar na verdade eu tenho até umas colocações pra fazer né Danilo na época que eu era residente eu nunca fui fotógrafo nunca fui nada mas eu sempre fui detalhista sempre fui com questão das fotos e a gente não tinha muita coisa pra tirar foto eu não sei como é que foi na sua época da residência lá mas a gente tinha aquela câmera e eu achava interessante alguns pontos né é muito interessante que você tenha uma câmera exclusiva pra necrópsia né porque no momento da necrópsia a gente acaba lidando com um monte de material e assim a gente cria muito o hábito de mexer no celular né de tirar foto do celular hoje em dia o celular ajudou muito né a gente na questão de documentação fotográfica uma das coisas que eu achei interessante que sem dúvida muitas coisas que você falou aí a gente vai inclusive a gente fez hoje uma necrópsia aqui né no serviço e algumas dicas que você deu a gente já pode melhorar ali na questão da fotografia a gente sempre preocupava com a questão eu me preocupava muito com a questão da foto eu sempre né e a gente não tinha um lugar tinha luminosidade a gente tinha a câmera específica e aí hoje a gente tinha muito hábito das pessoas tirarem foto com o celular tá lá e tirar foto com o celular durante a necrópsia não tem problema mas se você parar pra pensar na higiene né do processo aquele celular aqui que você tá durante o tempo todo do seu dia né às vezes também a gente durante a necrópsia para pra mexer no celular a gente vê estagiário vê as pessoas parando pra mexer no celular é a mesma coisa que pegar no celular pra tirar foto né então não deve né é porque a gente tem que pensar né não adianta nada a gente usar máscara e luva sendo que a gente tá infectando o nosso celular que a gente vai usar depois fora da sala de necrópsia e assim grudando né na gente o celular é uma coisa extremamente íntima da gente né outro ponto legal que você falou e até seria uma pergunta já tinha pronta essa pergunta pra fazer acho que com certeza muitas pessoas deviam ter também é sobre o uso do celular né você falou não é o indicado não é o melhor né mas hoje em dia a gente tem vários celulares bons o ideal é que seja uma câmera pra isso né acho que ficou uma lição muito grande de assim a fotografia ela é importante e a qualidade da fotografia vai depender do tempo do dinheiro que você vai ter ali pra poder investir naquele processo né é dinheiro e prática né tem que tentar porque não vai sair bem logo de cara né isso então você precisa por exemplo se você tá num laboratório se você tem no seu laboratório você trabalha com isso ou você é perito trabalha com isso você precisa ter uma qualidade maior no vestido com certeza né se você pensa numa publicação você tem que ter um critério maior se você pensa só numa foto pra você ter pra você ou pra você mandar pra outro clínico pra outra opinião aí é um critério menor então varia muito né então é legal isso da gente ver que quanto a relevância da fotografia é o que você vai levar de investimento de tempo mesmo né outra coisa interessante que você falou sobre a questão da edição nunca tinha parado pra pensar não tem problema você editar a foto você não tá mentindo né é então existia uma um mito assim né que falava qualquer edição você tá alterando a realidade e talvez assim eu comentei a parte de medicina legal inclusive acho que talvez vocês sabem até melhor do que eu em relação a essa parte de legislação que às vezes eles querem o arquivo RAW né porque o arquivo RAW é a prova que não teve edição né se você entregar o RAW é exatamente a foto que o sensor pegou então assim não tem como você editar o RAW né o RAW ele é um arquivo sólido e você só edita e cria cópias dele né então se você quer comprovar que aquela foto não foi manipulada de forma mentirosa né só fez modificações em prol de deixá-la esteticamente melhor se alguém duvidar de você você mostra o RAW não tá vendo o RAW daquele fígado ali tá aquele fígado com aquela mesa toda suja eu só editei pra publicação mas quem quiser olhar o RAW original na verdade essa aí especificamente não tinha o RAW porque foi com a câmera do serviço que não tinha esse recurso né mas assim tirando se você puder tirar sempre no formato RAW aí você pode digitar o JPG se alguém duvidar de você você mostra o RAW mas em medicina legal eu não sei se de repente eles exigem que você entregue os arquivos RAW entendeu aí esse detalhe eu já não sei dizer talvez até tenha como como às vezes quando você tem também a questão da identidade digital do arquivo RAW acho que às vezes pra uma perícia no caso se você é chamado né quando for tirado da sua câmera seria mais interessante você ter o arquivo original ou RAW mesmo que não tenha os critérios a foto tá suja a foto tá boa diferente é mais importante que seja isso porque você tenha uma foto mexida e alterada ela vai ficar bonita pra tirar do fundo alguma coisa né mas é muito interessante isso da documentação é pensando é pensando assim no hall é pensando em cadeia custódia se você não vai poder modificar depois aí dependendo claro do tempo né que nem sempre é grande e quantidade de pessoas envolvidas na necropsia o ideal quando eu comentei é ter uma pessoa pra fazer as fotos enquanto outra tá fazendo a necropsia né isso muda tudo né se a pessoa que tá fazendo a necropsia tirando a foto é uma coisa se tem uma pessoa só pra foto a história já muda completamente né então na época na residência a gente fazia isso né um ficava só pra foto né então assim um já vai limpando a mesa né tira aquela sujeira tira o sangue pra foto ficar minimamente ok né mesmo se você precisar apresentar o hall não fica aquela nojeira né se você mostrar um negócio todo melecado ali né então já vai estar minimamente apresentável né legal e assim então alguns pontos Danilo me corrija se eu estiver errado mas assim alguns pontos muito importantes né é que assim primeiro você tem que sempre lembrar o que você tá representando você falou da centralização né achei legal eu imaginei a hora que você tava falando da questão poética das fotos porque você como fotógrafo né você deve ter uma imaginação diferente da nossa pra uma fotografia e a fotografia de necropsia ela é muito chata boba sempre pensada pelo menos aquelas aquelas mais padrões né aquelas meio obrigatórias né precisam ser aí aquelas adicionais né aquela que eu mudei o ângulo pra mostrar o tronco aí você já pode usar legal isso você falou você tira você tira padrão mas depois vai tirando algumas pra você e pra você pra demonstração e tudo né então alguns pontos alguns pontos importantes né que eu que a gente que eu vi aí você falando me corrija se eu tiver errado então primeiro a questão da centralização do quanto o que representa a imagem a gente tem que lembrar muito que a imagem ela tem que representar algo que você tá vendo sim é uma espécie de de pintar mesmo quando você enquadra ela tem que demonstrar ela tem que passar a informação então a gente sempre na residência né a gente tem tentado indicar a lesão com a seta ela tem que tentar indicar a lesão com a pinça mas aí acontecia de se a câmera se a pinça tá ali ela tá num ângulo diferente do órgão e aí foca a pinça desfoca a lesão né então isso é muito interessante se você sempre que possível for tirar uma foto colocar a foto a lesão que você quer demonstrar como o ator principal da foto exatamente para que ela seja autoexplicativa assim que você já bata o olho e já saiba que tem várias coisas acontecendo a foto que você bate o olho não precisa nem de seta nem de nada você fala não a foto é para mostrar isso aqui ó tipo perfeito né é e outra coisa outro ponto então pensar nisso né a questão da identificação isso da régua a régua existem diversas réguas diversas formas de escala para fazer você falou uma coisa muito interessante a galera coloca qualquer coisa coloca sei lá uma pedra aí fala qual que é o tamanho dessa pedra o milho quando você é um milho grande é um milho pequeno pinça né pinça os tamanhos e não está escrito lá o tamanho de pinça que você tem então tem coisas em escala diferente nada substitui a régua exatamente nada vai substituir a régua e a régua ela pode variar muito eu lembro que no começo lá a gente tinha uma régua feia da residência uma régua que aparecia a marca da régua estava lá calunga então existem as réguas de perícia você mostrou aquela régua do pote né do artesitato sim aquela régua da perícia tem várias escalas naquela régua ela é a ideal eu queria uma daquelas essa aí essa é a régua ideal que eu pego nessa né é muito legal porque ela tem várias escalas ela tem um monte de coisa sabe o que eu achei que é interessante Danilo que eu vou usar aqui é sabe tem uma régua de dermatologia que é uma régua é um quadradinho assim desse tamanho e ele e ele tem ele é régua embaixo régua em cima e ele tem um círculo no meio pra ângulo que ele serve pra medir testes de tuberculina essas coisas é uma régua muito bonitinha e ela é pequena dá pra colocar a etiqueta nela deixar no pontinho porque às vezes também a gente vê muitas fotos eu tenho umas fotos da época da residência a régua era o ator principal era uma régua inglesa numa lesão desse tamanho então a gente tem cuidado deixar sempre a régua pra direita a direita é uma convenção de uma forma que apareça você não precisa de uma régua inteira se você quiser cortar uns 2, 3 centímetros é 1, 2 centímetros já te deu a referência o que é importante é ter a referência né que a ideia é essa né por que precisa ter a régua é se uma pessoa tá olhando ela sabe que aquilo ali é grande é pequeno ou ela sabe até por exemplo no tamanho ela sabe pegar ali e ver o tamanho da referência a etiqueta é uma coisa que é bom depende muito do seu objetivo né Danilo por exemplo se você quer que a foto seja exposta num arquivo onde as pessoas têm acesso aos dados todos do animal do animal na foto por exemplo aqui a gente tá fazendo assim as necrópsias a gente vai tirar a foto e aí essa foto eu vou jogar num drive e os professores vão ter acesso às lesões vou colocar o nome da lesão na foto então aqui a gente coloca mais informação nosso registro registro do hospital e cão macho só pra ele ter noção né mas isso não é sempre necessário né você tem uma inquisição então às vezes é necessário você ter a foto mas você saber de que animal é aquela porque se você coloca um monte de foto na câmera depois como é que você vai jogar como é que você vai saber de qual que é o animal é tem que tomar cuidado ainda mais na residência né Danilo que a gente tá fazendo cinco necrópsias ao mesmo tempo sim cinco fotos ao mesmo tempo se não tiver identificação e às vezes às vezes é a mesma mesma espécie mesmo tamanho veio tudo junto aí não tem nem como diferenciar batendo o olho assim né não tem como diferenciar e esse negócio do fundo achei interessante também eu sempre uso EVA eu compro ó que é dica a gente vai na Caluga Caluga tem quase uma régua o EVA é bom porque além de ser barato se você precisar substituir é fosco se você precisar comprar outro ele vai ser igual ao anterior né porque não precisa ficar caçando igual pode molhar né é a Adriana tá falando aqui pra gente na residência dela a primeira aquisição foi uma de copo né Adriana a gente acha que né vai ai vou tirar foto do meu celular não gente não é uma coisa que compensa mesmo né outra coisa que outro ponto interessante que o Daniel falou gente o órgão ele não é plano o órgão depois é ele né e aí a questão de colocar a câmera né sempre perpendicular ao plano né se você tira assim se você tira assim você tem uma outra percepção do órgão sim e é difícil é muito difícil você colocar o órgão porque o órgão ele tem uma superfície irregular aí ele vai ficar planando assim né aí pode tentar colocar as gases embaixo que dá uma aderência melhor pra ele fixar né na posição né tentar esconder a gasa né na época da residência eu comprei massinha tinha gas papel aquele próprio papel sim da limpeza né molha e faz uma molha ele uma esculturinha e faz isso e coloca lá né e você deixar ele fixo e a limpeza né então prepara a foto mesmo sim a gente vê muita foto em livro né nos livros o Magávin mesmo tem até o capítulo né final lá tem inclusive eu ia comentar sobre isso também bem legal de vocês lerem o último capítulo dele né no livro o Magávin gente é o livro base de patologia é a bíblia da patologia veterinária que a gente usa em todos né e aí no é esse papel né Adri aí no ele lá tem umas dicas assim a ideia é você sempre representar você sempre mostrar lembra das imagens que a gente vê nos livros de fotos a gente tentava fazer isso uma coisa que a gente tinha sempre problema Danilo é que assim aquela foto que você mostrou lá do estúdio né da câmera ali você tem o controle da iluminação o controle da iluminação gente raramente vocês vão ter se você não tiver algum estúdio o que a gente usa é fazer cabaninha pega estagiário pra fazer cabaninha é a gente fazia isso então você faz assim pega o jaleco levanta o jaleco assim coloca de cá porque querendo ou não tem reflexo o reflexo atrapalha muito porque os órgãos eles são úmidos né você tem uma umidade então é interessante isso né também o que mais de ponto que você falou aí que eu queria lembrar é da posição do órgão ao fundo eu sempre usei fundo azul e verde e eu sempre achei ruim eles falam que o azul e verde ele pelo vermelho né ser uma cor muito constante ou as variações de vermelho ser uma cor muito constante na necrópsia o azul e o verde ele destaca o vermelho mas muitas vezes destacar o vermelho é uma alteração porque o vermelho tá ali mas ele não é um destaque então eu gostei muito da ideia do cinza e do preto eu via muito nos livros o branco o cinza o preto mas eu nunca falava porque querendo ou não a gente vê mais o azul né é interessante assim que se você olhar o Magáve inclusive as fotos que tem o fundo branco, cinza ou preto muito provavelmente você lê embaixo são do Magáve e as fotos que tem qualquer outra cor são fotos cedidas de outros professores de repente da nossa faculdade ou até da FMVZ mesmo que usava o azul até eu sair hoje eu fiquei sabendo que eles já se convenceram eu não consegui convencer eles até eu sair mas hoje eu já fiquei sabendo que eles trocaram pro cinza é hoje eles usam cinza já trocaram foi por isso foi por isso olha por falta de falar não foi olha eu vi também a mensagem da Adri aqui na residência às vezes eu era sozinha pra fazer a necrópsia tirar foto gravava pois é é bem comum é bem comum nesse caso é mais complicado você tem que demorar mais tempo tirar a luva ainda mais se você for criminosa aí demora mas às vezes é isso que você tem também mas muito interessante isso a documentação fotográfica em muitas necrópsias ela é obrigatória igual a gente estava falando a necrópsia isso é não obrigatória né mas você usa a documentação pra TCC pra artigo científico pra publicar pra você ter e é um treino né Danilo você tem que é treino na verdade assim tirando o caso assim como a Adriana comentou de repente você está sozinho sozinha e não é obrigatório aí você fala meu tá difícil aqui fazer as duas coisas eu vou deixar a fotografia pra lá vai nesse caso tudo bem mas sempre que possível mesmo mesmo que não seja pra nenhum desses casos que você comentou mas que seja só pra você mesmo é interessante tanto pra te ajudar a descrever alguma coisa que a gente às vezes não pode contar com a nossa memória às vezes esquece e a fotografia vai te ajudar claro não substitui né isso eu acho que é interessante colocar de tem gente que coloca às vezes a fotografia com uma muleta pra não lembrar da descrição na hora pra fazer a redação eu vou tirar eu vou tirar foto de tudo vou fazer aqui vou tirar foto de tudo na hora da descrição eu vou vendo as fotos e descrevo mas aquilo que eu comentei consistência por exemplo a fotografia não te dá a informação da consistência então e mesmo não só isso né a dinâmica da necrópsia mesmo a fotografia não substitui né não dá pra fazer um relatório de necrópsia completo só baseando nas fotos mesmo que ela esteja totalmente sequencial do começo ao fim ainda não por isso que quem faz o relatório da necrópsia é quem fez a necrópsia senão qualquer pessoa que visse as suas fotos conseguiria fazer o relatório da necrópsia e né reproduzir não é isso né é bem interessante mas é bom pra você mesmo pra sua né pra você guardar hoje de repente você não precisa dessa foto mas de repente no futuro você vai precisar né então sempre que possível acho que é válido fazer né e Danilo você conhece algum você poderia indicar né se você conhece algum aplicativo alguma coisa de edição que ajude isso nas fotos ou o próprio alguma coisa que ajude porque eu lembro que agora eu tô muito curioso na questão de edição e tem muita coisa que você pode fazer na questão de luminosidade na questão de contraste que você não tá alterando a lesão mas você tá ajudando a fazer um processo de nitidez né você conhece algum assim que a gente consiga falando de celular né foto pra celular tudo o que eu uso mais é o Snapseed ultimamente eu ando gostando dele vários outros é vários outros fazem na verdade a mesma coisa mas esse eu achei bem fácil de usar bem intuitivo agora em computador mesmo eu gosto mais do Adobe Lightroom né você pode tanto trabalhar com com Raw ou com JPEG também ele é bem completo é o profissional mesmo né e é forçando né você é forçando você vai forçando não vai ficar bom de primeira se eu olhar minhas primeiras edições de 10 anos atrás eu dou risada do que eu fazia achava que tava legal por isso que eu faço agora assim então não tem como você falar não vai ficar bom de cara assim né é uma evolução mesmo como tudo é prática né como a primeira necrópsia que a gente faz não vai ficar legal comparado com o que a gente faz hoje as primeiras fotografias não vão ficar pensando assim em geral né não só em necrópsia né pensa uma evolução de prática fotográfica né mas é sempre uma evolução né então na foto de necrópsia não vai ser diferente né é pensando então nos pontos assim porque a gente vai usar todas as suas dicas aqui pro nosso serviço de necrópsia pra toda nossa vai ser quem fizer estágio aqui viu meninas pessoal que tá fazendo estágio aí vai ser um laboratório de patofotografia então a gente vai pensar nisso aí então né centralização né e representação da lesão escala fundo limpeza e reflexos luminosidade né esses pontos assim que a gente tem que pensar você tem que pensar alguma coisa mais aqui de geral assim foi o que eu captei identificação também né identificação são esses pontos isso assim no local acho que sim acho que o resto ficaria mais assim na atitude né da pessoa fazendo a foto mesmo e nas regulagens né então assim de atitude é mais angulação de repente aquilo que eu comentei de fotógrafo adora subir deitar rolar pra tirar foto né você me vê fotografando por aí às vezes eu tô deitado no chão tirando foto de alguém e tudo mais e na necrópsia não é diferente né então não era raro a gente subir numa cadeira pra conseguir fazer o perpendicular de um órgão grande que imagina a mesa de necrópsia tá mais ou menos na nossa cintura né e vamos falar de um animal grande de um órgão grande se você só esticar o braço na frente da mesa não é mais suficiente então às vezes a gente subia na mesa na cadeira tem todas as garbiarras aí os bastidores a Adriana falou uma coisa legal Danilo que a gente pode pensar pensa bem com carinho se você quiser a gente pode fazer eu te ajudo tem previsão pra oferecer um curso de patofotografia presencial ó já inventei o nome patofotografia a gente pode ver isso aí pode né porque essa questão do fundo da posição é uma coisa legal porque é uma coisa que tem sempre pensar luminosidade limpeza fundo escala identificação representativa representatividade da lesão você precisa não é só colocar o órgão e tirar você tem que ter uma escala de verossimil verossimil o que você falou verossimil 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 que é você tem que realmente igual você mostrou a sua gata por falar nisso muito linda a sua gata a Margarida é o mesmo gato mas você vê até a questão de luz esses dias eu vi um post no Instagram mostrando uma luz mudando bem legal essa postagem então a questão assim aquilo que está mostrando às vezes você tem uma cardiomegalia o coração está globoso só que o ângulo que você tirou ele está afilado ele está afilado exatamente então é aquilo você tem que sempre a pessoa na hora que está tirando a foto ter esse exercício também de não só tirar por tirar acho que tem que estar bem alinhado a pessoa que está tirando a foto ela não é simplesmente um fotógrafo um amador profissional enfim porque o que o difere por exemplo claro eu mantendo toda a minha humildade como fotógrafo aqui eu fotografar ou qualquer outro colega fotógrafo que não seja patologista fotografando é diferente porque ele vai entender de composição de fotografia de manipular a câmera só que ele não entende das lesões então ele está tirando aquela foto ali como se fosse um objeto uma paisagem mas eu tenho o diferencial de saber da lesão então quem está tirando foto alguém está fazendo necropse alguém está tirando a foto tem que ter uma conversa constante ali sobre o que está acontecendo falando de tal você que vai tirar a foto a gente quer mostrar esse coração que está aumentado de repente um estagiário por exemplo que às vezes não tem todo o conhecimento ainda então quem está ali fazendo a necropse tem que ir orientando a gente vai tirar essa foto porque é isso aqui que está alterado então a foto ela tem que mostrar essa alteração aqui essa superfície do fígado aqui noz moscada essa congestão aqui esse hematoma então aí a pessoa que está tirando a foto vai na medida da sua possibilidade do seu empenho da sua prática também conseguir representar bem aquilo que vocês conversaram que era necessário porque se a pessoa está só tirando foto você não sabe o que é importante também ela não sabe definir o tema não adianta nada você ter a técnica e tudo se você não tem o foco então sempre lembrar do objetivo da foto o que eu quero mostrar exatamente fazer essa pergunta antes qual que é a minha intenção de estar mostrando é só para mostrar o órgão de forma geral essa frase inclusive o tema que você está você podia tirar essa frase dessa palestra aqui e colocar em qualquer palestra sobre fotografia tem gente que tira uma foto mas não sabe o que quer mostrar ou quer mostrar tudo ao mesmo tempo e não mostra nada um dos conceitos de fotografia é você tentar ser minimalista e você quer mostrar aquilo então você vai fazer a composição para mostrar aquilo o resto vira acessório mas assim aquelas fotos que querem mostrar muitas coisas ao mesmo tempo acabam não mostrando nada porque o olhar de quem está vendo a foto não vai estar direcionado a nada porque tem tanta coisa para ver ali que nada chama atenção é às vezes você quer tirar uma geral meu objetivo é tirar uma foto geral por exemplo da cavidade torácica eu vou tirar mas assim eu não vou ter detalhes mas se eu quero aí depois eu tiro uma foto com o detalhe que eu quero a gente vem ensinando né então acho que é muito importante a fotografia contar a história lembrando que eu falo com meus alunos que a gente tem que ter empatia em tudo inclusive para tirar a foto pensa assim a pessoa que vai estar vendo essa foto vai estar entendendo o que eu estou tentando representar né então assim tenta mostrar é fd digno é isso né tenta fazer é um exercício mesmo né olhar a foto não olhar só se a luz está boa só se mas assim eu representei era isso que eu queria era isso que eu quero mostrar porque eu estou vendo aqui alguém meu olho essa foto consegue mostrar eu consigo né isso é muito interessante então isso é bem legal assim da gente lembrar também obrigado né Danilo a gente poderia ficar conversando aqui um tempão tem um monte de coisa que a gente poderia acrescentar mas está na hora da minha aula vai lá com vontade mas ó eu queria agradecer muito por dividir o desconhecimento técnico novo aí pra gente esse do começo e essa experiência que você teve aí eu tenho certeza que a sua passagem lá na residência revolucionou a questão da fotografia lá que era uma coisa que a gente sempre tentava a gente vai absorver muito aí do que você falou pro nosso serviço de necrópsia aqui tá eu espero que o pessoal que tenha assistido aí também utilize isso pro TCC pra publicar artigo pra necrópsia também né então acho que é muito válido então os contatos do Danilo gente estão lá no na publicação se alguém tiver dúvida pode te mandar e-mail Danilo? pode pode claro fica à vontade tá então se alguém tiver algum tipo de dúvida algum tipo de né querer saber mais sobre fotografia né conversa aí com com o Danilo eu com certeza vou encher o saco dele aí se eu precisar com certeza de alguma de alguma dica e eu queria agradecer muito pra você em nome do grupo eu que agradeço por essa palestra e eventualmente a gente vai te chamar pra outras aí pra gente falar de outros temas tá tô sempre à disposição pessoal muito obrigado pelo convite viu que isso então tá obrigado pra você obrigado a todo mundo que assistiu gente um abração pessoal tchau pra vocês tchau tchau obrigado hein tchau 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 tchau